O jeito de ganhar dinheiro aqui no YouTube mudou e esse vídeo eu vou trazer tudo atualizado para que você se prepare para o próximo ano monetizar o seu canal do YouTube muito, mas muito mais rápido. Então, vem comigo porque o seu guia atualizado chegou! Olá, que bom te ter por aqui! Esse é um espaço para profissionais como você que buscam se tornar referência na área e querem multiplicar o seu faturamento. Falando em monetização do YouTube, todo mundo vai atrás desse conteúdo buscando afinal como eu passo a ganhar dinheiro com os meus vídeos do YouTube. Afinal, isso é muito difícil em outras plataformas como o Instagram, o TikTok até tem, mas você precisa também de muita labuta ali. E eu quero explicar para vocês como funciona ganhar dinheiro com a criação de conteúdo aqui no YouTube. Eu trouxe para vocês quatro dicas para acelerar esse processo e vocês começarem a ter essa renda a mais também com seus vídeos do YouTube. Mas antes de eu vir com essas quatro dicas, é muito importante eu ressaltar uma coisa que eu sempre levanto por aqui, uma bandeira que eu sempre levanto, que é o quê? Não dependa da monetização do YouTube, você deve ganhar dinheiro de diferentes formas. Você vai usar essa plataforma para construir, para consolidar a sua autoridade na sua área e a partir daí você consegue ganhar dinheiro com os seus infoprodutos. Você pode oferecer cursos, mentorias, e-books, workshops, independente do que você vier oferecer. E por que eu digo isso? Porque aqui no YouTube, para você ganhar muito dinheiro com os anúncios que rodam no teu canal, você precisa ter um número alto de visualizações. E para você ter isso, você vai precisar ser refém da plataforma. Então está sempre ali correndo feito um ratinho atrás de mais visualizações. E não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha liberdade de tempo, liberdade geográfica, que você viva a liberdade financeira que você tanto almeja. Então, para isso, eu vou mostrar primeiro para vocês o que mudou aqui na monetização, para você já entrar o próximo ano preparado. E depois a gente vem então para as quatro dicas para você acelerar esse processo. O que mudou aqui na monetização? Antes, para você ganhar dinheiro do YouTube, você precisava de pelo menos mil inscritos no seu canal e quatro mil horas de exibição públicas nos últimos doze meses. O que são essas mil horas de exibição públicas? É o tempo, de fato, que as pessoas passam assistindo o teu conteúdo. Cada vez que as pessoas passarem mais tempo assistindo o teu conteúdo, mais horas você acumula. Então, quatro mil horas ou dez milhões de visualizações nos shorts em 90 dias. Eu já trouxe um vídeo aqui explicando para vocês o que é mais fácil, dez milhões de visualizações nos shorts ou quatro mil horas. E eu considero muito mais interessante até para a sua marca que você foque nas quatro mil horas. Já vou falar o que você vai precisar para conseguir isso mais rápido. Mas o que acontece? Quando você atinge esses requisitos, eles ainda existem esses requisitos. Porque essa, de fato, é a forma que você tem para ganhar dinheiro do YouTube. Ou seja, o YouTube pagar para você pelos anúncios que rodam no teu canal. E sim, independente se você tem mil inscritos, se você tem todos os requisitos atingidos, o seu canal vai rodar anúncio de qualquer forma. Mas que você vai, de fato, ganhar dinheiro do YouTube é só depois de você conquistar esses requisitos e o seu canal ser aceito pelo programa de parcerias no YouTube. Você não pode ter nenhum alerta ou aviso de direitos autorais no seu canal. Eu já fiz um vídeo explicando o que você precisa cuidar com relação a esses avisos e alertas, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para ajudar você para assistir em seguida. Então, esses requisitos continuam iguais. Mas, Fran, me disseram que diminuíram os requisitos. O que aconteceu? Então, vamos lá para cima que eu vou mostrar para vocês. Agora, você tem uma chance de ganhar dinheiro sem precisar ter alcançado mil inscritos. Você pode começar a ganhar dinheiro antes, mas você não vai ganhar dinheiro do YouTube. Você vai ganhar dinheiro dos seus fãs, da sua audiência. Isso mesmo. O que vai liberar para você? Vai liberar para você as assinaturas. Ou seja, você pode criar um clube de membros no seu canal e as pessoas podem se tornar membros. Tem os supers também, que é o super ticker, super chat, o valeu demais, esses que vocês estão vendo aí na tela. E tem também o shopping, onde você pode criar experiências de compra envolventes. Mas todas essas formas aqui de ganhar dinheiro dizem respeito à sua audiência pagando alguma coisa para você. E aí, se você quiser liberar essas oportunidades para a sua audiência te pagar, não o YouTube, você precisa de, no mínimo, 500 inscritos. Então, com 500 inscritos. No mínimo, 3 vídeos publicados nos últimos 90 dias. Então, não pode ser um canal lá que tu deixou jogado e agora tu resolveu reviver. Não. Tem que ser, no mínimo, 3 vídeos publicados nos últimos 90 dias. Um dos requisitos a seguir. 3 mil horas de exibição públicas nos últimos 12 meses. Ou 3 milhões de visualizações nos shorts em 90 dias. Isso é bastante coisa. Reduziu ali o número de inscritos, mas o número de horas continua alto. Então, como que você faz para conseguir esses requisitos de forma mais rápida? Anota aí esses 4 passos. Número 1. Ao invés de você focar em número de inscritos, você vai focar nas suas horas de exibição. Como assim, Fran? Todo mundo se preocupa com o número de inscritos. Eu já tive gente me perguntando ali no direct do Instagram, mais de uma vez, se valeria a pena, às vezes, comprar um canal que já tem um número de inscritos legal, comprar inscritos e, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é tiro no pé. Esquece. Número de inscritos não é mais tão importante quanto antigamente. Número de inscritos não vai ditar o sucesso ou não do seu canal. Comprar um canal grande é tiro no pé. Você vai estar comprando só números por números, entende? É rasgar dinheiro e isso não vai fazer diferença para o seu resultado final. Para que você, de fato, tenha um resultado que vai fazer sentido para o seu bolso, eu quero que você foque nas horas de exibição. Como assim, Fran? Eu quero que você foque em fazer com que a sua audiência não assista só um vídeo. Assista vários vídeos do seu canal. Eu não quero que você foque em trazer cada vez mais e mais e mais pessoas para o seu canal. Não! Eu quero que as poucas pessoas que chegarem no seu canal, que elas assistam mais de um vídeo seu. Aí sim, essa é a jogada. Você não tem que focar no número de inscritos, porque conforme as pessoas assistem mais e mais vídeos teus, mais a plataforma entende que seu canal é interessante e entrega para mais pessoas. Por isso, seu foco não deve ser no número de inscritos, mas sim nas horas de exibição. Ou seja, criar conteúdo envolvente, criar conteúdo relacionado que faça com que seu público realmente maratone o seu canal. E se você já maratonou o meu canal do YouTube, coloque aqui nos comentários a hashtag EuJafizFranflix. Me conta aqui que eu quero saber. Coloca agora. Hashtag EuJafizFranflix. O segundo ponto que vai fazer o seu canal do YouTube, não só o seu canal, mas o seu negócio no digital crescer muito, muito mais rápido, não só no digital, também no offline, é você entender muito bem qual é o seu público-alvo e conquistar ele. Muita gente não leva tanto a sério isso e fica pensando, ah, mas o meu conteúdo é tão interessante, todo mundo vai se interessar. Se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Eu sempre repito isso aqui e volto a repetir. Quanto mais você tem um público específico, alinhado para a sua comunicação, mais você vai conquistar os seus resultados muito, muito mais rápido. Vender os seus cursos mais rápido, vender as suas mentorias, sem ter gente chorando pelo preço porque vai achar o preço justo. Isso, gente, eu aplico no meu negócio e vejo os meus clientes aplicando e tendo resultados. Então acredita nisso que eu estou te falando. Foca no seu público-alvo, conquista essa tua audiência, identifica o que de fato essa audiência quer de você e traga a solução para ela, que com certeza você vai conquistar o coração dessa pessoa. O terceiro ponto para você conquistar a monetização muito mais rápido aí nos próximos meses é você criar conteúdo de senso comum, principalmente quando você está no início do seu canal. Não vem com essa de criar conteúdos muito específicos nesse início de canal. Como assim, Fran? Eu vejo muita gente que fala assim, ah, mas eu trouxe esse vídeo porque um cliente chegou lá no meu consultório, chegou no meu escritório e veio com essa dúvida, então eu resolvi gravar um vídeo sobre isso. Não, você precisa de fato compreender o que vem mais sendo falado no seu mercado, aquilo que tem mais buscas, quais são os assuntos mais relevantes, ou seja, aqueles assuntos que tem mais volume de buscas, que as pessoas realmente estão interessadas em saber, principalmente nesse início de canal. Nisso de canal, quanto mais você cria conteúdo topo de funil, que a gente chama quando a gente fala em funil de conteúdo, funil de vendas, mais topo de funil, mais você vai conseguir atrair mais e mais pessoas e consequentemente você vai bater os requisitos da monetização muito mais rápido. E por último, mas não menos importante, eu te peço uma coisa, isso mudou o meu negócio e fez eu faturar muito, muito mais, que é o quê? Não tenha medo de vender. Já tive cliente que chegou para mim e falou, Fran, mas é que assim, eu não gosto de vender e tudo. Gente, vender é o básico para sobreviver. A gente vende tudo na nossa vida. A gente não vende só uma coisa assim, ah, eu vou vender esse mouse. Não, a gente vende a nossa mensagem, a gente vende a nossa ideia. Então a partir do momento que a gente fala assim, eu não gosto de vender, eu não quero vender, a gente está deixando de ajudar o próximo. Como assim, Fran? Vamos lá, eu quero que você reflita sobre essa história que eu vou te trazer aqui. Imagina que você chegou numa sala e tem uma pessoa lá que está morrendo da dor de cabeça, mas está assim, meu Deus, que dor de cabeça, a cabeça estourando. E dentro da sua bolsa tem um remedinho de dor de cabeça, que poderia em poucos minutos solucionar o problema daquela pessoa. Mas você não, não, pera aí, não, eu não gosto de vender, então faz assim, eu vou deixar aquela pessoa com dor de cabeça, deixa ela ali com dor de cabeça, porque, sabe, não gosto de vender e tudo. Com certeza você falaria, não, pera aí, dentro da minha bolsa eu tenho aqui um remédio que vai solucionar o teu problema. Então falaria isso? Você deixaria outra pessoa sofrendo? Eu quero a sua opinião sincera aqui nos comentários. Claro que você não deixaria, porque se você tem a solução na sua mão, você vai trazer para o outro porque você está servindo o outro, você está ajudando o outro. Vender é servir, e eu repito isso várias vezes no meu canal e eu quero que você coloque na sua cabeça. Vender é servir. Quando você deixa de vender, quando você deixa de ofertar a sua solução, coloca na sua cabeça, você está deixando de ajudar, você está deixando de servir o outro. Não tem nada de ruim, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é uma moeda de troca, é energia. A pessoa quer a solução que você tem. Se ela quer a solução que você tem, que você às vezes levou até anos para ter a solução que você tem hoje, poxa, a moeda de troca de vocês é o dinheiro. E não tem nada de ruim nisso. A pessoa ganha, porque ela ganha o benefício de trazer a solução para o problema dela, e em contrapartida, você também é muito bem pago por isso. É um ganha-ganha, e a vida é isso. A vida é dar e receber. Então vender é servir. Se você quer de fato ganhar dinheiro agora no próximo ano e nos próximos, você está no canal certo. Então se você ainda não se inscreveu, agora é o momento que você vai se inscrever, vai dar um joinha nesse vídeo e vai comentar hashtag eu já fiz ou eu farei um Franflix aqui no canal. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, você vai gostar bastante.